Fala minha família linda do Exatas para Gabaritar, professor Sormani Barreto na área Método Sormani, o método que vai fazer você pisar na cabeça da sua banca, vamos destruir com requintes de crueldade todas as questões de matemática, estatística e raciocínio lógico. E, questão número 7, é da banquinha, ó, Sebraspizinha, vamos pra cima! Galera, tá aí uma questãozinha, 2022, Seres, Pernambuco, Policial Penal do Estado. Essa questão é sobre o tópico análise combinatória, tá? Também conhecida como princípios de contagem. Ela diz o seguinte, ó, Uma agência de turismo oferece passeios consistentes na visita a 12 pontos turísticos da cidade de Olinda, entre os quais estão as praias do Bairro Novo e da Casa Caiada, que são as únicas praias da lista de pontos turísticos. Então, ó, veja, eu já deixei, galera, tudo organizado, ó. Eu tenho aqui, ó, 10 pontos turísticos, mais outros dois, né, que são praias. Uma aqui, ó, é a praia de Casa Caiada e a praia de Bairro Novo, beleza? Então, tá aí os 10 pontos turísticos, mais as outras duas praias, que formam 12 pontos turísticos. E aí ele diz assim, A partir dessas informações, assinale a opção que apresenta o número de maneiras possíveis de se organizar roteiros de visitas aos 12 pontos turísticos, tal que, se uma praia é visitada, então a segunda praia deve ser o próximo ponto turístico a ser visitado. Galera, olhem pro tio aqui, veja, quando você pega uma questãozinha que ela fala número de maneiras possíveis, números de possibilidades, número de casos possíveis, é uma questão de análise combinatória. Pode ser um problema de arranjo, de combinação, de permutação, Por isso que fique ligado nas questões que a gente resolve, nas lives que a gente faz, que eu já falei, por exemplo, e já resolvi questões sobre combinação, tá? Então veja, toda vez que eu tenho um probleminha, que eu tenho um total de elementos, e participam todos os elementos, e a ordem é importante, é um problema de permutação. Então, eu tenho que visitar aqui os 12, eu tenho 12, vou escolher 12, é um problema de permutação, tranquilo? E aí, claro que a ordem importa, só que ele deixou bem claro na questão o seguinte, que se uma praia é visitada, então a segunda praia deve ser o próximo, ou seja, é como se ele dissesse o seguinte, ó, que essas duas danadinhas, elas têm que estar juntas. Lembra? Todo probleminha que você tem de análise combinatória, que ele diz que quer que os caras fiquem juntos, eles vão funcionar como se fosse um elemento só, tá? Então, se eu sei que é um problema de permutação, ó, eu tenho quantos aqui pra permutar, ó? Eu tenho pra permutar esses 10, com esse aqui funcionando como uma coisa só, eu tenho a permutação de 11 elementos, e lembra da fórmula? Permutação de N elementos é N fatorial, então permutação de 11 é 11 fatorial. Professor, e o que seria a permutação desses 11? São esses 10 pontos turísticos, mais as duas praias, como elas estão juntas, vão funcionar como uma coisa só, então eu tenho 11 elementos pra trocar de posição. Só que cuidado, por quê? Porque essas duas praias, você visita elas juntas, mas não é juntas nessa ordem. Eu posso permutar as duas entre si. Por exemplo, eu posso visitar primeiro a praia de Casa Caiada e depois Bairro Novo. Mas eu podia primeiro visitar Bairro Novo e depois Casa Caiada. Veja que eu tenho duas possibilidades. Então, eu ainda posso permutar as duas entre si, né? Isso é 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, eu tenho essa permutação e essa. É só multiplicar. Então, isso vai ficar aqui, galera, ó, 2 fatorial vezes 11 fatorial. Ou eu posso colocar 2 fatorial é 2, né? E 11 fatorial continua como 11 fatorial. Tem aí 2 vezes 11 fatorial. Letra correta C. Agora, gente, se ele chegasse na questão e dissesse bem assim, que eu vou visitar as praias numa determinada ordem, aí eu não precisaria permutar as duas entre si. Mas ele não diz isso. Ele diz o seguinte, se uma praia é visitada, então a segunda praia deve ser. Então, eu posso visitar primeiro essa e depois essa. Primeiro casa caiada e depois o quê? Bairro novo. Ou então, bairro novo primeiro e depois casa caiada. É por isso que eu tenho que multiplicar por 2, por 2 fatorial. Tranquilo, gente? Um beijão. Estamos juntos. Fui.